Nós vamos agora para onde o sistema de saúde já não suporta mais tantos casos graves de Covid. Eu estou falando, sabe de onde? Manaus. É a cidade do país com maior índice de mortalidade. Imagine, 42 mortes para cada 100 mil habitantes. Os hospitais estão à beira do colapso. Mas olha que interessante. Tem uma comunidade por lá que vive em casas flutuantes e ainda resiste em meio à pandemia. O Rio Negro tem protegido os ribeirinhos e até agora nenhum caso da doença foi registrado por lá. Então vamos até o coração da Amazônia juntos conhecer como está a rotina desses brasileiros. Manaus, uma cidade em estado de calamidade. Hospitais e funerárias já estão perto do colapso. Mas a poucos quilômetros da capital, o Rio Negro, que sempre isolou, agora protege as comunidades ribeirinhas. Até o momento não apareceu nenhum caso suspeito. Com acesso só por meio de barcos, essa comunidade não tem casos de coronavírus. Mas com o vai e vem de passageiros, ainda não se sabe por quanto tempo os ribeirinhos estarão livres da pandemia. Porque eu quero ter vida, né? Porque se a gente quiser ter vida, a gente tem que se cuidar. Nesse lugar emoldurado pelo verde da Amazônia, fomos presenteados pela natureza. Fomos conhecer exemplos de solidariedade. Formamos um grupo e fizemos máscara para distribuir para o pessoal. E histórias de pessoas cheias de otimismo, que enfrentam com firmeza os tempos de isolamento. Não vou me abalar por falta de coragem para ajudar as pessoas. Agora a gente tem que ajudar a salvar, essa é a nossa missão. A capital do Amazonas tem um dos piores cenários do país. Manaus é a cidade com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Quase 100% dos leitos dos hospitais já estão ocupados. Em cemitérios falta espaço para enterrar centenas de mortos. Antes da pandemia, eram cerca de 30 sepultamentos por dia. Agora, quase 100. Lucas é médico. Trabalha em um dos maiores hospitais da cidade e tem acompanhado de perto a situação das emergências. Os pacientes chegam em grande número nos hospitais e nós não temos infraestrutura para receber. Nem infraestrutura, nem equipamento, nem médico suficiente especializado para receber. Ele sabe muito bem como o vírus tem o poder de se espalhar. Mesmo tomando todos os cuidados, foi uma das primeiras pessoas a serem contaminadas no Estado. Adquiriu a Covid-19 durante uma viagem ao sul do país, acompanhando o Manaus Futebol Clube. Foi um susto para mim. Mas depois, assim, como eu tive o quadro leve, eu fiquei dois, três, quatro dias, assim, com um pouco de febre, tosse, perdia o paladar, perdia o olfato. Após 14 dias se recuperando em casa, quando voltou ao trabalho, se assustou com o que viu. Há filas de pacientes que precisam ser internados nas UTIs. Mas não há vagas para todos. As UTIs do Sistema Público de Saúde, que eles têm que escolher alguns pacientes para serem internados na UTI. Então, isso é uma escolha. Existem 10, 15, às vezes 20 pessoas, pacientes graves, que estão precisando subir para a UTI. Nós não temos leitos suficientes para atendê-los. O pico da doença já bate a porta da capital amazonense e pode ainda durar cerca de 15 dias. Aqui em Manaus, lá para o dia de 15 a 20 de maio, que deve começar a ter uma diminuição do número de mortes. O coronavírus pode ultrapassar rápido as fronteiras de Manaus. Por isso, seguimos em direção à zona rural da cidade. A gente veio até aqui para conhecer de perto e levar até você a realidade. O que o novo coronavírus tem causado na vida das pessoas que vivem aqui? De que forma a vida delas tem sido afetada? Nós estamos em um porto de passageiros da cidade. E daqui seguiremos pelo Rio Negro até a comunidade ribeirinha Nossa Senhora do Livramento. Local onde não há casos confirmados do novo coronavírus. Imagine só você. Apenas nove quilômetros separam o caos de Manaus da tranquilidade da comunidade. Antes de partir, conhecemos novas regras que valem por aqui. Para entrar no barco, só de máscara. E se não tiver uma, não tem problema. Tem uma lojinha. Parece que está sobrevivendo a crise do coronavírus. Está funcionando? Precisa, né? Nós vamos, olha só, até a comunidade nesse barco com o Romildo, que trabalha nessa profissão há muitos anos. Romildo, quanto tempo a gente gasta até lá? Acho que uns 30 minutos, não menos. Uma viagem rápida, então? Isso, isso. É uma viagem rápida. Como é que tem sido trabalhar, Romildo, nesse período de pandemia? Rapaz, está difícil. Está difícil. Caiu demais o fluxo de passageiro. Quantas viagens o senhor tem feito por dia, mais ou menos? Só uma por dia, irmão. E indo embora cedo, parando três horas da tarde. Quando nós parávamos às sete horas da noite, nós estamos parando três, duas horas da tarde. Então a nossa viagem até a comunidade demora cerca de 20 minutos. Nós temos autorização das autoridades para ir até lá. Os moradores estão aguardando pela gente. E nós vamos, é claro, usar máscaras, nos proteger, usar também o álcool em gel, para que a gente chegue até a comunidade de segurança. A paisagem atrai nossos olhos. Por alguns segundos, quase nos esquecemos que enfrentamos uma pandemia. Mas as máscaras vistas em todos os cantos do Brasil chegaram também ao coração da Amazônia. Lembrando que o coronavírus anda espreita por aqui. Pelo caminho, entendemos por que os casos ainda não chegaram na comunidade. As casas distantes criam um isolamento natural entre os moradores. De longe, avistamos uma idosa e decidimos nos aproximar. Nós desembarcamos aqui na comunidade Nossa Senhora do Livramento. E a gente logo de cara encontrou essa senhora. Licença. Dona Maria do Carmo é aposentada, tem 81 anos. Ela morava em Manaus e estava a passeio na comunidade, quando os casos da Covid-19 começaram. Eu vim para cá e apareceu essa doença, a gente não deixou, mas eu ia para lá. E a senhora tem que ficar isolada aqui agora? É, diz que é melhor, né? Não tem saído, né? É, não, não, não sai. Nem ali. A idosa sente muita saudade dos oito filhos e dos seis netos. Se Deus quiser, próximo meio, eu vou para a minha casa. Se Deus quiser, né? Talvez a falta da família aperte ainda mais, já que o Ministério Público quer estabelecer o lockdown na capital. É aquele isolamento mais rígido, em que só é possível sair para casos extremamente essenciais. A gente vai deixar a Dona Maria aí na rotina dela isolada e seguiremos agora para conversar com outros ribeirinhos para saber como é que está a situação. Em outro ponto, mais adiante, conversamos com outra idosa, do grupo de risco. Conhecemos mais uma moradora, a Dona Eunice, de 72 anos, que mora aqui na comunidade desde 1982, né, Dona Maria Eunice? Desde 1982. Ela usa essa máscara de tecido como recomendam as autoridades em saúde. Quem deu essa máscara para a senhora? Foi minha filha. E conta para a gente que tem lavado sempre as mãos e usado também o álcool em gel. Porque eu quero ter vida, né, porque se a gente quiser ter vida, a gente tem que se cuidar. 400 famílias vivem na comunidade. 121 moradores são idosos. Cerca de 100 têm doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades. São mais de 200 pessoas que podem desenvolver a forma mais grave da Covid-19. A gente está chegando aqui no posto de saúde da comunidade. Tem algumas pessoas trabalhando aqui. Olá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Luciana. Luciana, você trabalha aqui no posto? Sim. Qual a sua função? Enfermeira. São dois médicos e dois enfermeiros se revezando nos atendimentos. A equipe vem todos os dias de Manaus. E por isso as medidas para a proteção são rígidas. O barco também é higienizado? É tudo higienizado, que é o barco que nos traz de lá, é da própria prefeitura. Então, todo o ritual de higienização é realizado nele, sim. Até agora, nenhum morador apresentou sintomas da doença. Nenhum caso suspeito. As síndromes gripais que aparecem aqui, as normais ainda, nada que venha envolver a Covid. Mas a enfermeira alerta que muita gente tem se descuidado. Eles não estão, assim, acreditando, enfim. Eles não... Um, eles vão, passeiam em Manaus e voltam de Manaus para cá. E não estão muito assustados, não. Não demora muito para encontrarmos exemplos disso. Acaba de chegar um barco com três mulheres e uma criança. Elas não estão usando máscaras. A gente vai bater um papo com elas. Olá. Tudo bem? Vocês moram aqui na região? Sim. Na última comunidade. Não estão usando máscaras, né? Não. Não, senhora. Temos nós e Jesus. Não tem medo? Não, não. Não, de ter medo a gente tem, mas só que a gente não está encostando com ninguém. Já a comunidade indígena tem se preocupado mais. Formamos um grupo e fizemos máscara para distribuir com o povo. Para distribuir para o pessoal. Mesmo sem condições, né, mas com o coração humano, nós fizemos bastante máscara, acho que mais de 500 máscaras para distribuir para o nosso povo. Esse grupo vive da venda de artesanatos, mas sem turistas falta dinheiro para despesas essenciais, como alimentação. De vez em quando aparece alguém que vem conhecido, traz uma cesta básica, né? Mas isso é uma vez ou outra. Ninguém come por mês, a gente come todo dia. A falta de turistas impacta não só os índios, mas toda a comunidade. A região, que era muito procurada por brasileiros e estrangeiros, está parada. Restaurantes e pousadas fecharam as portas. As margens do Rio Negro, nós encontramos a pousada da Ana e do Lucas, que vivem aqui há dois anos. E agora precisaram fechar a pousada por conta da pandemia, né, Ana? Precisamos. A gente fechou assim que Manaus teve os primeiros casos. A gente resolveu fechar para a nossa segurança e para a segurança da população ribeirinha, que a gente mora numa comunidade ribeirinha, a gente tem muitos idosos também. Enfim, a gente preferiu preservá-las. Todos os funcionários foram demitidos. O último dinheiro que a gente tinha, a gente gastou com os funcionários para eles conseguirem se manter esse tempo e depois pedirem o auxílio deles. Mas o casal tem esperança de poder reabrir a pousada em breve. A gente pretende, conforme for, reabrir em julho, com regras, até porque alguma hora a gente vai ter que reabrir, infelizmente. Com muitas regras, mas vai ter que reabrir. Seguimos a nossa jornada pelo Rio. Nossa última parada é em uma das casas mais isoladas da comunidade. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Estava aqui esperando vocês, ó, há duas horas atrás, eu acho. É nessa casa flutuante que a senhora se esconde do coronavírus? Eu moro no meio palácio, ganhei na loteria no fim da minha vida. Posso me aproximar? Claro, com certa distância da senhora. Não posso pegar na mão, é na bengala. Venha, vai me ajudar. Tudo bom? Muito prazer. Muito prazer. Dona Olga tem 72 anos. E a 14 vive nesse isolamento voluntário. Nesse período de pandemia, então, é um local seguro pra senhora estar, né? Na verdade, eu já vivo em quarentena, né? Há muito tempo. Carioca foi parar no coração da Amazônia para trabalhar e nunca mais quis sair daqui. Tudo que eu vivo é modelo indígena, filosofia indígena, entendeu? Eu deixei tudo que eu tinha pra viver nessa simplicidade, que pra mim é um luxo. Luxo que, nesse momento de pandemia, a mantém em segurança. Bem longe dos casos que se multiplicam na capital. Do coronavírus, ela só tem ouvido notícias pelo rádio. Eu acordo quatro horas da manhã, então, a minha sintonia, eu vou em todas as rádios. Sei de tudo o que tá acontecendo. Faz parte do grupo de risco por ser idosa e ainda é fumante. Mas diz não estar preocupada. Aqui não dá pra você ter medo, não. Enquanto o coronavírus não chega, cuida bem da imunidade. Com consumo de produtos naturais, como o suco de maracujá, batido na manivela. É um ótimo exercício. Tenta se cuidar ao máximo porque sabe que se o coronavírus chegar, ajuda demora. Não tem como pedir socorro, entendeu? Por hora, o isolamento garante segurança. E com sorte, cenas como essa. Um boto cor-de-rosa que fez uma visita. Um sinal de que a vida sempre prevalece. Ainda mais com uma boa dose de otimismo. Não vou me abalar por falta de coragem pra ajudar as pessoas. Agora a gente tem que ajudar a salvar. Essa é a nossa missão.